Oi pessoal, vamos falar de hernia inguinal. Se quem tem dor na virilha tem hérnia, se quem tem hérnia pode engravidar, todas essas dúvidas são pertinentes. Em geral, uma das manifestações principais da hérnia, quando ela é muito inicial, pode ser de dor na virilha, mas não quer dizer que obrigatoriamente seja a hérnia não. Essa é uma das manifestações iniciais, porque tem o canal herniário e se houver uma pressão da alça intestinal nesse buraquinho existente, é que dá dor, mas existem outras causas de dor, então você procura o seu médico que faz o exame físico e faz o diagnóstico de hérnia. muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico da hérnia, principalmente em mulheres, e aí nós podemos fazer um exame de imagem. Alguns ultrassonografistas com grande experiência nesse assunto podem fazer o diagnóstico, se bem que não é muito fácil e tem que fazer umas manobras especiais para ter certeza que se testou a existência da hérnia. Então, dor na virilha não é obrigatoriamente hérnia, mas é uma manifestação frequente de quem tem hérnia é se iniciar com dor nesta região, principalmente quando faz um esforço físico, fica muito tempo de pé, então essa dor pode surgir e aí temos que pensar em hérnia. Mas sempre procure o seu médico para que se faça o teste direitinho, porque existem outras causas mais raras que podem dar dor na virilha. A outra questão é se quem tem hérnia pode engravidar. Olha, eu acho que o ideal seria não engravidar, porque o útero cresce muito e aumenta muito a pressão abdominal e essa hérnia, se for um buraquinho pequeno, pode forçar a saída do intestino e pode encarcerar e dar dor e até ter que ser operado de urgência. Então, se você puder e tiver sintomas de hérnia, acho melhor fazer a correção da hérnia e engravidar depois, é mais seguro e deixa todo mundo mais tranquilo. se você engravidar com a hérnia, aí tem que procurar não engordar muito para não aumentar muito a pressão intra-abdominal, ter uma gravidez sem grande ganho de peso, o mínimo possível e nessa fase também evitar de fazer muito esforço que também aumente a pressão intestinal. Temos que lembrar que, por exemplo, ficar com o intestino preso, você para fazer força para fazer cocô evacuar, faz uma grande pressão intra-abdominal, isso pode fazer com que a hérnia doe. Então, lembrar que são cuidados simples e que converse com o seu, no caso de gravidez, seu ginecologista obstetra e tire essa dúvida, mas nós recomendamos que, se possível, opere a hérnia antes de engravidar. Obrigado.